Bota fogo, bota fogo, campeão desde 1907 Hoje é herói em cada jogo, bota fogo Por isso é que tu é, que há de ser Nosso intenso prazer, tradições, abrilhantes também Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém Nosso esporte, tua bíblia está presente Onde as cores do Brasil de nossa gente A estrada do louro, no facho de luz Sua estrela solitária me conduz Bota fogo, bota fogo, campeão desde 1907 Obrigada, gente! Valeu, gente! Valeu! Tchau! Tchau!